A camisa aqui que o Duílio, a comissão, a direção presenteou. Daqui a pouco eu tô de volta, então vamos presentear e vamos guardar. É difícil, né, de falar em um momento como esse. Mas tenho certeza de que foram três anos maravilhosos na minha carreira. De conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. Obviamente que é um clube que eu sempre já falei várias vezes, admiração gigantesca. E sempre falei também de que se tivesse a oportunidade de voltar a jogar o Brasil, com certeza a preferência ia ser o Corinthians. Eu acho que por tudo que aconteceu comigo ali dentro. O que eu tenho pra falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo, daqui a pouco eu volto. Por tudo que fizeram por mim.